Fala galera e passa tempo, volta um assunto que já é recorrente quando a gente fala de The Walking Dead e agora, quando a gente tá começando a falar sobre The Walking Dead Universe, esse assunto volta que é sobre o nosso querido personagem do Hit, como que o Hit poderia voltar em algum spin-off de The Walking Dead e tudo mais Galera, antes de começar a falar sobre isso, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda que vamos falar real não custa nada, dá o like que ajuda demais aqui o canal da Take e também assim, você tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original ou seja, curte o vídeo, assina o canal, pra não perder absolutamente nada Galera, começando assim, semana passada no Scrum Rant, novamente trazendo como que o Hit poderia voltar e eles até colocam assim que a spin-off ideal para a gente ter o retorno do personagem é o Rick e o Michonne pra começar, o Hit, cara, ele sai da série porque o ator decidiu sair da série isso eu já falei, trouxe centos vídeos em lives e tudo mais, quando a galera sempre lembra do Hit quando sai alguma matéria novamente ali que eu decido fazer o vídeo, como eu tô decidindo fazer agora o ator resolveu sair da série, por isso que ele tem o final daquele jeito lá na sétima temporada no famoso episódio da Atari e tudo mais porque ele tinha ido protagonizar a nova temporada que teria de 24 horas, que é uma espécie de spin-off também essa spin-off ela não foi pra frente, ela acabou tendo seu cancelamento e o ator, obviamente, né, ficou naquele momento ali sem ideia o que é de 24 horas também o encerramento do personagem, ele ficou daquele jeito, aberto, justamente pra deixar essa possibilidade de retorno isso é uma coisa que a gente entende muito bem, é uma coisa clara, tá? inclusive, a questão do cartão, né, quando a gente viu Tales of the Walking Dead, o último ou, na verdade, o penúltimo episódio, né, que acho que é o episódio do Devon, se não me engano que é lá do mesmo ator que faz The Boys que é o Jesse T. Usher, se não me engano, o nome do ator ele também tem, né, porque ele tá lá com um lápis de memórias porque aconteceu e ele descobre no seu bolso o mesmo cartãozinho lá que o Hit acaba, querendo ou não, deixando lá que é o cartãozinho encontrado pela Atari essa é uma ligação direta com os acontecimentos do Hit isso, cara, não tem como o fã, que é fã, não perceber que eles estão fazendo uma ligação do que aconteceu lá em Tales com elementos ali ah, isso quer dizer que pro futuro a gente pode ter? cara, tudo é aberto, entendeu? tudo são possibilidades e tudo mais mas aí a gente volta pra uma questão por que o Scranton tá colocando ele pra uma possibilidade muito grande de aparecer em Rick Michonne? por ele ter sido levado pra uma comunidade chamada CRM e dentro do CRM, obviamente, né, como o Rick Michonne vai se passar muito da sua história dentro do CRM a gente sabe que as conexões com o Albion já estão mais do que claras a gente sabe que tem muitas teorias sobre também a roupa do Silas e a roupa do Rick e tudo mais já tem muitos vídeos da gente falando sobre isso a gente vai falar muito mais ainda e galera, tem um parênteses sobre o Rick Michonne, né? esse mês agora de fevereiro, que é o primeiro mês que a gente não tem episódios da série principal vão começar as gravações de Rick Michonne quando começarem a sair já as informações tanto de gravações, fotos, vídeos a gente vai começar cada vez mais a poder falar sobre teorias de coisas que podem ou que a gente tá vendo que podem acontecer dentro de Rick Michonne mas o CRM faz total, cara, é total coerente ter o Rick ali dentro por causa do cartão, por causa dessa questão do CRM lá o que o Rick poderia estar fazendo no CRM? cara, isso é uma pergunta assim, ó, que é pra chutar longe, entendeu? ele poderia simplesmente ter trabalhado ele poderia simplesmente ter virado um experimento daqui a pouco, entendeu? ele poderia ter muitas coisas, né? mas que a ligação com o CRM faz muito sentido por tudo que a gente viu de pistas acontecendo no decorrer dos anos ali o fato de o Rick e o Rick se conhecerem e daqui a pouco ter uma aproximação pô, também faz muito sentido, entendeu? faz muito sentido se a gente pegar em questão de timeline ali quem esteve primeiro lá seria o personagem do Rick então essa possibilidade de ele aparecer no Rick Michonne cara, sim, faz sentido sim, pode acontecer ao mesmo tempo eu não crio grandes expectativas assim com o personagem porque, cara, o Rick é um personagem assim que ficou tão, 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 tão atrás na série mesmo com esse final em aberto que eu não tenho essa ligação com o personagem ah, tá, mas tem todos os acontecimentos dele nos quadrinhos e tudo mais a gente não tá falando dos quadrinhos a gente tá falando da série de TV a gente sabe que as mudanças, elas sempre aconteceram na divisão de mídia, entendeu? o que aconteceu nos quadrinhos, o que aconteceu na série de TV e o The Okay Dead Universe, querendo ou não, assim ele vai ser uma página em branco ele é qualquer coisa, né? a gente vai entender muito bem com a história do Dead City o que que é que é o planejamento o que que é que eles querem contar qual é a história realmente que eles vão contar inclusive se teremos algumas ligações entre essas spin-offs de algum jeito ou outro pra que a gente tenha, depois de Rick Michonne outras spin-offs, segmentos de histórias ou segunda temporada e tudo mais mas que a gente entenda muito bem pra onde é que vai esse todo o planejamento que a MC tem pra The Okay Dead Universe se é uma página em branco cara, obviamente que tem como trazer o Rita né, a gente acabou de ter o retorno da Madison se o Inferno é o que der, né? se a gente não vê o corpo aquela velha regra, se não vê o corpo cara, não tá morto, entendeu? então tem sempre essa possibilidade de a gente ver o retorno desse personagem eu não tenho essa ligação afetiva com ele ou seja, pra mim, cara é meio que indiferente nesse momento se vai ter o retorno dele que realmente seja um retorno que funcione pra história que vai ser contada que não seja simplesmente um retorno como um momento até um, sabe? quase um easter egg acontecendo ali a gente já teve o retorno lá de um personagem que esteve lá no começo de The Okay Dead naquele arco todo dos salvadores que eles apontaram pro Rick e tudo mais e o Daryl vem e acaba matando ele lá sabe, é uma aparição por aparição a gente viu ah, tal, aconteceu tal coisa com o personagem toda essa jornada então é nesse lugar que ele tá isso tudo aconteceu com ele e logo depois ele não tem mais importância então se é só pra dar uma resposta de uma parte final do que aconteceu com o personagem eu não vejo tanto sentido assim entendeu? porque o personagem ele já saiu tanto, 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 tanto de The Okay Dead e ele é diferente de uma Maggie ele é diferente de uma Michonne é diferente de um Rick, entendeu? de atores que saíram de The Okay Dead também mas, cara é um patamar completamente diferente se a gente for comparar com o Rita mas galera essa é a minha opinião essa foi a matéria trazida pelo Scrant quero saber muito a opinião de vocês primeiro, vocês acham que vale a pena ter o Rita novamente nesse The Okay Dead Universe seja um Rick Michonne seja em algum outro momento coloque embaixo nos comentários e que forma que vocês gostariam de ver o que vocês acham que vai ser esse retorno do Rick caso ele aconteça e tudo mais galera outro lugar que a gente tem pra conversar é o nosso grupo do Telegram fãs de The Okay Dead tem que estar sempre junto com outros fãs de The Okay Dead se não entrou no grupo ainda entra aqui na descrição do vídeo tá o link do nosso grupo entra lá porque, cara fãs de The Okay Dead tem que estar sempre junto com outros fãs de The Okay Dead certo? Take 04 Viva o Sonho aqui Tchau Tchau